Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma batalha de Levin Uma leitora me pediu pra comparar esses dois aqui e eu achei muito pertinente Eu testei o Absolut Control e logo em seguida eu testei o de Multi Perfect Então eu quero contar pra vocês a diferença que eu achei entre eles dois E assim, o que eu fiz pra eu conseguir diferenciar, apesar que eles são bem diferentes, tá? Mas pra eu conseguir diferenciar, eu apliquei metade do cabelo, eu apliquei um Metade do cabelo, eu apliquei outro Assim eu ia conseguir contar pra vocês com exatidão qual era a diferença entre eles Pra começar, os Multi Perfect vêm bem menos, vocês devem estar percebendo Esse daqui vem 125ml, enquanto esse daqui vem 250ml, então esse daqui já vem bem mais Então acho que isso conta bastante aí na questão do preço também Os dois são produtos destinados a quem tem o cabelo rebelde com frizz E pra começar, o Absolut Control é um creme meio amareladinho Esse daqui já é um creme totalmente branco Apesar de eu ser loira, eu não vejo muita diferença nisso porque esse daqui é realmente bem clarinho Então não chega até aquela quantidade de pigmento que vai amarelar o seu cabelo Quando eu apliquei os Multi Perfect do lado de cá e esse do lado de cá Eu já percebi que esse lado daqui desembaraçou mais rápido Ficou uma textura mais gostosa no cabelo Assim, no cabelo molhado logo que aplica Esse lado aqui Não é que ficou duro, mas deu uma travada, sabe? Não é aquela coisa que desliza no pente tão suavemente como esse lado aqui desliza Esse daqui é muito mais emoliente, tem muito mais aquele fator de hidratação Sobre o cheiro, os dois são cheirosos, mas os dois tem um cheiro muito suave Mas essa foi a diferença básica que eu percebi na textura e na aplicação Agora eu vou mostrar pra vocês a diferença real que ele dá no cabelo Qual a diferença que dá de um lado pro outro Vamos lá conferir Já vou adiantar que eu não gosto nem um pouco do meu cabelo partido no meio, tá, gente? Mas eu deixei assim pra poder mostrar pra vocês direitinho Que o produto, cada um, foi aplicado de um lado Então do lado de cá eu apliquei o Smooth Perfect da Schwarzkopf Tá? Essa parte aqui, ó E do lado de cá eu apliquei o Absolute Control da L'Oreal Eu acho que no vídeo vocês não vão perceber diferença quase nenhuma Mas eu vou ajudar vocês a perceberem A diferença principal que eu noto é que o lado de cá ele tá um pouco mais liso, reto O lado de cá, conforme eu fui modelando com a escova, ele foi virando pra fora Tá vendo? Ele fica um liso mais maleável O lado de cá fica um liso mais, sabe? Quase como se fosse um liso de chapinha A desvantagem desse lado de cá é que ele não fica tão macio quanto o lado de cá Porque todo produto que força o alisamento tende a não deixar o cabelo tão macio assim, tá? Não fica duro, mas usando um do lado do outro Eu percebo que esse lado aqui é mais maleável do que o lado de cá Novamente, eu acho que no vídeo não vai dar pra perceber diferença nenhuma Outra coisa que eu notei é que esse lado aqui tem menos frizz Aqueles cabelinhos assim arrepiados do que o lado de cá Mas então assim, qual que eu gostei mais? Pro meu cabelo, meu cabelo é um cabelo que fica liso com certa facilidade Praticamente tudo que eu uso deixa meu cabelo liso Mesmo um levinho em spray Ele não vai controlar o volume, mas meu cabelo fica liso Então eu prefiro produtos que deixam meu cabelo mais macio Mais sedoso, sabe? Com aquelas pontas viradas da escova Então eu prefiro o Absolute Control Porque ele deixa aquele cabelo mais de salão Aquela coisa mais gostosa, mais sedosa, mais maleável Mas no caso de uma pessoa que tem um cabelo que é mais difícil de alisar Eu penso que vai gostar mais desse daqui Porque mesmo que ele não deixe o cabelo tão macio e tão sedoso assim Ele também não deixa duro E ele ajuda sim a deixar o cabelo mais liso Eu percebi nitidamente que essa parte da frente aqui do meu cabelo Que é uma parte bem mais difícil de alisar Eu tive mais facilidade com esse daqui do que com esse Apesar que esse aqui também fica liso Mas tô falando assim da facilidade Esse daqui ficou quase como se eu tivesse passado chapinha Então eu acho que não é difícil de escolher Esse daqui se você tem um cabelo mais difícil mesmo de alisar Esse daqui se você não tem um cabelo tão difícil assim de alisar Se você gosta de maciez, sedosidade, tem um cabelo ressecado Esse daqui deixa mais hidratado também Então basicamente a diferença é essa E foi isso, espero que vocês tenham gostado dessa comparação rápida Essa batalha de living Se você gostou e quer que eu faça mais vídeos desse tipo Clica no curtir pra mim Se inscreve no canal se você ainda não é inscrita Um beijo Até o próximo vídeo